Fala galera, beleza? Eduardo Braz aqui na área, sejam muito bem-vindos ao canal Eu Jogo no Gol. Hoje eu trago um vídeo diferente, porque eu vou responder perguntas dos meus seguidores lá no Instagram. Eu postei um story alguns dias atrás pedindo para que as pessoas me fizessem perguntas sobre qualquer coisa relacionada ao futebol, vida pessoal, enfim. Aí as pessoas fizeram muitas perguntas e eu selecionei algumas, aliás selecionei várias, não todas porque foram muitas e eu vou responder aqui nesse vídeo. Então fica comigo até o final, pois pode ser que eu esteja respondendo a sua pergunta aqui hoje, beleza? Mas antes do vídeo eu queria chamar a atenção para o nosso sorteio da Roche. Todo mês a gente sorteia uma luva da Roche aqui no canal, então pessoal se inscreve, tá bom? Se inscreve, ativa também as notificações para você saber quando e como vai ser o sorteio, combinado? Primeira pergunta, quantos pares de luva você tem? Pretende fazer outro vídeo mostrando sua coleção? Eu não sei ao certo quantas luvas eu tenho na minha coleção hoje, mas eu pretendo sim fazer um vídeo e postar aqui para vocês. Então se você quer ver o vídeo, comenta aí embaixo, mostre a sua coleção, sei lá, hashtag mostre sua coleção, beleza? Aí eu vou gravar um vídeo para vocês mostrando quantas e quais as luvas que eu tenho hoje, beleza? Qual a sua altura? Bom, eu tenho 1,79 ou 1,80, tá? Depende de quem medir, mais ou menos isso. Qual a diferença entre o látex da Super Grip e da Absolute Grip? Super Grip e a Absolute Grip são dois látex top de linha da Eosport, os dois látex profissionais da marca. O Absolute Grip, ele foi o top de linha, o melhor látex da marca por bastante tempo e atualmente eles evoluíram e fizeram o Super Grip, que é um látex acima do Absolute Grip, tá? Digamos que ele tem, seria para ter um grip maior. Eu não vejo muita diferença de grip, né, entre o Absolute Grip e o Super Grip. Para mim eles são muito, muito parecidos. Quais são os melhores goleiros para você? Atualmente eu diria que são o Neuer, o Alisson e o Oblak. Para mim são os três melhores da atualidade. Gostaria de no futuro ter a sua própria marca de luvas? Mas eu já tenho a Ninja Soccer, cara. Não conhece ainda? Entra lá no meu site, entra nos vídeos aqui do canal e procura lá, Ninja Soccer. Você vai ver aqui quatro modelos que eu lancei e que eu coloquei aqui no canal e em breve vão estar chegando mais cores, mais modelos e um novo estoque aí para vocês. Qual goleiro você se inspirou quando começou? Para mim, quando eu comecei, como eu sou corintiano, a minha primeira inspiração foi o Ronaldo, o goleiro Ronaldo do Corinthians. Porém, na mesma época do Ronaldo, fazia muito sucesso também o Zete. Então, para mim, o Ronaldo e o Zete foram as minhas maiores inspirações. Você prefere jogar em campo tipo natural, society ou quadra? Todo mundo gosta de jogar em gramado natural, né, mas muitas vezes quando a gente vai fazer um jogo em grama natural, a área do goleiro sempre está zoada, está cheia de terra, às vezes está dura, está ressecada e é bem ruim de cair nesse tipo de gramado. Então, quando eu não conheço, quando eu jogo pelo aplicativo, né, o goleiro de aluguel e eu não conheço o campo que eu vou jogar, eu prefiro aceitar jogo de grama sintética. Porque muitas vezes que eu aceitei jogo em grama natural, cheguei lá, a área do goleiro era horrível. Então, eu prefiro, se eu puder escolher, eu prefiro jogar em grama sintética. A não ser que eu saiba que o gramado é top, igual no local onde eu jogo de sábado. Lá no campo da aeronáutica, lá o gramado é top, então o melhor lugar para jogar é lá. Sim, cara. Inclusive, todos os modelos da Ninja Soccer já estão prontos, né, os modelos 2020 já estão prontos, estão lá na Ásia, só aguardando um pouco essa crise passar, os jogos voltarem para eu poder trazê-las. Porque para poder trazer, eu vou ter que desembolsar uma grana muito alta e atualmente não está vendendo nada. A galera não está comprando luva, está bem parado o mercado, por falta de jogos mesmo, né. Então, assim que tudo melhorar, eu vou trazer as novas Ninja Soccer para vocês. Estão imperdíveis. Na saída um contra um, é melhor sair no pé do jogador, ou sair e esperar a finalização, ou só ficar no gol? Cara, isso se chama tomada de decisão. Então, uma das coisas que diferencia um goleiro do outro é a tomada de decisão. Aquele goleiro que sabe o momento de sair e o momento de ficar no gol. Então, não dá para te responder isso. Isso varia de acordo com o jogador, o atacante que está vindo, o nível de habilidade que ele tem, o nível de velocidade que ele tem, o nível técnico que o jogador tem. Então, por exemplo, se você encontra o Messi cara a cara, você vai sair no pé dele, ele vai te driblar facilmente. Então, é um tipo de jogador que você teria que esperar mais, esperar a finalização. Então, varia muito. Compreende? Sabemos que uma boa luva é tudo para o goleiro, mas em relação a chuteira, qual você gosta? Eu não tenho muitas chuteiras. Eu já mostrei a minha coleção ou não mostrei? Não, ainda não mostrei. Mas se você quer ver minha coleção de chuteiras, coloca aí, hashtag coleção de chuteiras no comentário, porque eu vou fazer e vou mostrar para vocês também. Chuteira, eu acho muito importante para o goleiro, uma chuteira que tenha amortecimento. Porque o goleiro, ele salta demais, principalmente se ele vai treinar com aquela chuteira. Então, tem que ter um bom amortecimento para poder preservar o seu joelho, preservar o seu tornozelo também. E eu tenho gostado muito de jogar com essas chuteiras de praenite, com aquela botinha. Eu tenho gostado bastante, eu acho que dá uma estabilidade boa no tornozelo. E são essas que eu recomendo para goleiro. Por que você começa a rolar após fazer uma defesa? É verdade. O pessoal que assiste meus vídeos comenta, né? Por que você rola, você faz a ponte e rola? Isso é um hábito que eu tenho, que veio das artes marciais, que eu pratiquei bastante na minha adolescência, na minha juventude. E para quem luta, principalmente em defesa pessoal, coisa do tipo, sabe que quando a gente tem uma queda, quando você é arremessado, quando você é atirado, você sempre rola, você não cai simplesmente no chão. Porque em uma briga de rua, no caso, você não vai estar em um gramado macio ou nada, você vai cair no asfalto. Então, para você não se machucar, quando a gente cai, a gente automaticamente rola. E isso é um exercício que eu fiz por muito tempo. Então, o meu corpo se habituou. Toda vez que eu caio no chão, eu rolo. E está difícil de perder esse hábito, pessoal. Eu sei, o pessoal me cobra, mas eu estou trabalhando, estou treinando na RP para poder encontrar uma forma de cair sem fazer o rolamento, né? Isso é uma coisa de instinto que eu peguei e que é muito difícil de tirar. Você tem quantas luvas e de quantas marcas? Luvas, marcas... Bom, tenho várias marcas e várias luvas. Eu vou mostrar para vocês na minha coleção de luvas. Coloca aí, hashtag coleção de luvas. Por que é tão difícil achar luva top de linha no Brasil? Porque os impostos no Brasil são muito altos. Então, se você pega uma luva top de linha na Europa, que custa aproximadamente 100 euros, 120 euros, sai muito caro para trazer para o Brasil. Então, imagina, uma luva que custa 100 euros lá na Europa, já são... Lá na Europa, ela custa aproximadamente 550, 600 reais. Então, se você traz para o Brasil e ainda tem que pagar imposto de importação, a luva fica muito caro, fica inviável. Por isso que as marcas acabam não trazendo tantas luvas top de linha para o Brasil. Mas, você encontra várias top de linha no meu site, eujogonogol.com.br. Eu sempre trago várias luvas top de linha lá no meu site. Para você, Eduardo Brás, quais são os requisitos de uma luva perfeita? Bom, quando eu desenvolvi a Ninja Armor, né, para quem não conhece da minha coleção, Ninja Soccer modelo Armor, eu pensei na minha luva perfeita. Por quê? Primeiro pelo corte. Eu fiz uma luva com o corte que eu gostava mais, que era o corte híbrido com a ponta dos dedos mais larga, né, a ponta dos dedos estendida, o que aumenta muito o contato com a bola. Eu coloquei um látex sensacional, com um grip incrível, tanto no seco como no molhado. Um látex também que tem uma durabilidade absurda, muito boa mesmo. Coloquei também a área de abrasão em látex também, que aumenta ainda mais a durabilidade da palma. Coloquei também uma cinta com palma estendida, né, que aumenta também o contato quando você faz uma entrada, faz uma cama. Então, para mim, ela foi pensada em ser uma luva perfeita. Então, para mim, a luva perfeita é a Ninja Armor, a luva que eu desenvolvi segundo os meus requisitos. Teve alguma luva que você se arrependeu de comprar? Sim, cara, a Nike Mercurial Touch. Uma luva bastante cara e que não é legal. Não me rendeu, não gostei. Não gostei. Tanto eu, como nenhum goleiro profissional, eu acho que gostou dela. Neuer é um excelente goleiro. Você acha que todos deveriam treinar com os pés aqui no Brasil? Com certeza. Depois do Neuer, depois do que ele fez na Copa do Mundo, está sendo praticamente uma exigência dos clubes quando contratam um goleiro. Todo clube quer um goleiro que saiba jogar com os pés. Na categoria de base, está sendo muito, muito treinado isso. Então, com certeza, no futebol moderno, é fundamental o goleiro saber trabalhar com os pés. Então, vocês que estão assistindo aí, vocês, garotada, não fiquem só pegando chute no gol, treinando o goleiro. Usem os pés também. Atualmente, os goleiros trabalham muito o rachão com a equipe. Eles participam muito do bobinho, do rachão, jogando na linha, justamente para desenvolver as habilidades com os pés. É muito, muito importante, galera. E essas foram as perguntas de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem ligados lá no meu Instagram, eu jogo no gol, pois eu vou fazer, mais uma vez, outro story perguntando para vocês o que vocês querem saber. Aí vocês respondam lá nos meus stories para a gente fazer mais um vídeo como esse. Beleza, galera? Muito obrigado por assistirem mais esse vídeo. E eu vejo vocês no próximo. Tchau! Tchau!